Professor, do conhecimento és propagador. A ti, Deus confiou o dom que a poucos reservou. Com todo o meu amor, um feliz dia do professor. Eu sou Elielton, líder da turma de gastronomia de Uno, e gostaria de deixar uma mensagem aos professores pelo seu dia. Procure modelar seus alunos com seu próprio exemplo. O exemplo vale mais do que as palavras. Oi! Feliz dia do mundo. Dá pra copiar? Que dia é hoje? Dá pra repetir tudo do começo? Pode, pode, pode. É pra deixar contas livres. Vai pra ir na prova. Pode ser em dupla! Feliz dia dos professores. Parabéns pelo dia de vocês. Dá melhor turma de administração módulo 2 despertino. Beijo, galera. Feliz dia dos professores. Nós, do ADM4 Noturno, queremos desejar a todos os professores um feliz dia dos professores! O que vocês estão fazendo todos juntos? Afasta! Essa professora é muito doida! Eu tô aqui pra convocar vocês, porque a ideia é essa. Eu congelo tudo! Vamos lá, pessoal! Uau! Um grande abraço da turma de eventos e obrigada, professores! Parabéns pelo seu dia! Então, a gente aqui é da turma de estética do Matutino Módulo 1. E a gente queria desejar um feliz dia dos professores, pra todos os professores aqui do Vasco. Agradecer muito vocês por tá ensinando a gente, né, por tanto esforço, por procurar metodologias de ensino, que a gente possa estar conseguindo entender melhor e agradecer por tudo que vocês têm feito pela gente. Da turma de estética, módulo 1 Matutino, a todos os mestres que têm muito a nos ensinar, Feliz dia dos professores! Estética Despertino, módulo 3 Obrigado, professores! Parabéns pelo seu dia! Estética Noturno, quarto módulo Obrigado, professores! Parabéns pelo seu dia! Pois o Zé Roberto, e em nome da turma de gastronomia do Despertino, venho agradecer a todos os professores, Feliz dia dos professores! Obrigada por toda a dedicação e ensinamentos! Feliz dia dos professores! A turma de informática, módulo 2 Noturno, deseja um Feliz dia dos professores! Queridos professores do Sérgio Vasco Coutinho, nosso agradecimento por repartir seus conhecimentos, vivências e experiências, e nos fazer acreditar que somos capazes de transformações em realidade. Vocês mudaram nossas vidas para sempre! Parabéns pelo seu dia! Muito obrigada! Turma de produção de moda, módulo 1 Matutino, deseja a todos os professores um Feliz dia dos professores! Somos a turma de rede 09 Matutino, e queremos desejar... Feliz dia dos professores! Somos a turma de rádio TV do Matutino, e a gente está passando aqui para desejar um... Feliz dia dos professores! Turma de rádio e televisão do Sérgio Vasco Coutinho, do turno noturno. E gostaríamos de desejar a todos um... Feliz dia dos professores! Feliz dia dos professores! Música É dar conselhos e querer o melhor para o seu aluno. É plantar a semente do amanhã. Parabéns, professor, pelo seu dia. Um dia que, na verdade, deveria ser comemorado sempre. Porque a nossa missão de educar, ela realmente é divina. É difícil dizer alguma coisa que seja maior do que o gesto dos alunos ao quererem produzir esse vídeo. Isso foi a maior demonstração de reconhecimento que eu vi. Eles se envolveram, eles quiseram gravar, as turmas quiseram participar e homenagear a vocês, que são aqueles a quem eles devem muito de sua formação como profissionais e como cidadãos. Quantos professores que, além da missão nobre de educar a cada dia, não têm a vocação de ser conselheiro, amigo, psicólogo, muitas vezes? Quantos de vocês são aqueles a quem eles confiam? Suas vidas, seus segredos, suas dúvidas, seus fracassos? Então, parabéns, professor, pelo seu dia. Obrigada, professores. Parabéns pelo seu dia. Falou!